Música Comissão organizadora da comemoração 20 de maio, o ministro do Negocio Estrangeiro na cooperação Rassouro Malu, o presidente eleito Zé Ramos Horta, terça-semanané. Durmai, acompanha a declaração o seu ministro da administração estatal, Miguel Pereira de Carvalho. Há o seu excelência ministro dos Negocio Estrangeiros, o vice-ministro da administração estatal, a minha comissão organizadora. Há uma informa do seu excelência presidente eleito sobre o preparativo Zé Roto para tomar de posse na nossa cerimônia 20 de maio. Há uma informa do seu excelência presidente eleito sobre o preparativo Zé Roto para tomar de posse na nossa cerimônia 20 de maio. E a oportunidade de não ficar convida para a população de Zé Roto para tomar de posse na catedral dele. Amanheira é tempo, e a dia 18 de maio se realiza a missa de agradecimento da catedral dele, às 9 horas da Dersan. Na cerimônia primeira, o meu irmão é de Zé Roto. Depois, continuou a catedral dele, dia 19 de maio. Há um ponto cúlmino de celebração da cerimônia investidura. Há cinco horas da hora. Ia Tachitolo e tinha algo convido à população de Zé Roto para que, a partir de cinco horas da hora, dia 19 de maio, bela a pesca quando vai ao campo de Tachitolo, para que, depois, ita o Toto ia na hora, ou de não assistir a cerimônia de investidura. Cerimônia de investidura não é prevista para a tua rua, ia nove e meia. Calam, em ponto. Mas bem, preparativos de Zé Roto começaram cinco horas da hora, e Zé Roto, o concerto musical, ia Tachitolo. Tanto, a comissão organizadora organiza o concerto musical Boatira e Tachitolo, que é artista de Timorão em Zé Roto, se diverte, e a população de Zé Roto convida para a Tverba participa. Para além do concerto musical, não é uma coisa de cinco horas da hora, e foi oito horas calam, e é uma cerimônia de divertimento colossal, que é a demonstração do tema de construção do Estado, entre oito horas calam até nove horas. Agora, depois de ir, ita espera para que convidasse o Zé Roto a nove horas calam, desculpa, convidasse o Zé Roto a Tachitolo a sete horas calam. Mas altas entidades, ele disse, não é me convidasse o Zé Roto a Tachitolo a nove horas, e o presidente eleito citou na nove e vinte calam, na nove e vinte e cinco, o presidente da república agora citou, para que nove e meia se inicie a sessão plenária, onde é a cerimônia de investidura para o presidente da república. Não é uma informação para a excelência presidente eleito, que está preparativos, que está lá no capaço da Tachitolo, e nós vamos agradecer, de fato, o Zé Roto a sua excelência presidente eleito, no mesmo dia, que está com a comissão organizadora, o serviço correndo de Tachitolo, com a equipe de transição da sua excelência presidente eleito, e não é uma durante na minha aula, até porque preparativos para a cerimônia de tomada, pois eleito que era o Zé Roto a Tachitolo, convidado para o Zé Roto a Tachitolo, no convidado para o Zé Roto a Tachitolo, e o voto de uma comissão organizadora, organizado o Zé Roto a Tachitolo, no facilidade de ser a selo, transporte para que o Zé Roto a Tachitolo, quando eleito a Tachitolo. O Zé Roto a Tachitolo, o Zé Roto a Tachitolo, Esse ano estava saindo de novo, e eu não sei a minha confirmação, mas eu vou confirmar. Agora, o Raí Laran estava nos convidados para o senhor de novo, para convidar o senhor de novo com as instituições de Estado, as sociedades civis, as igrejas, os veteranos. Não mostro se a equipa é sucesso, o presidente eleito, porque o novo ano apoia a sua excelência, presidente eleito, na minha candidatura. E a minha foi um convite para a equipa de transição, excelência, presidente eleito, para, por sua vez, entregar a Fazbaia, membros da equipa eleito.